Não, 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 não tens que roubar, o carro até ao fim. É o carro até ao fim. Ah, o que entrega o carro é que ganha. Pode defender, pode defender. Neste caso, estás a defender. Neste caso, estamos a defender. Que grande mount que eu tenho. Ah, já vê. Em cima de um urso. É um blad. Epa, sei lá. Se mandarmos sim que traga dois ao mesmo tempo. E se os gatos não reflect? Eu vou X. Por isso, um blad. Eu não gosto muito do X. O X é mais apescapatório. O X é fixe porque te dá invulnerabilidade quando estás no ar. É isso, a escapatório. É isso, é escapatório. Hã? Um já foi. Um já foi. Viste que os gatos conseguiram me fazer dano quando eles ainda não tinham saído lá. E aí, morremos todos. Morremos todos. Morremos todos. E aí, é mesmo a sério. Isto vai ser f***. Isto vai ser ridículo. 5,4,1... Dragon Consuelo Zio. Ai, caralho. Oi, 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 Fury, Fury. Oi, 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 oi. O que foi? Oi, oi. Onde é que eu estou? Não vou arrumar-se! Olha o Force. Eu não fui, eu estou full HP Ah, tu estás full HP Tomas! Cuidado, Yuri! Again? Ai 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 Again! Caralho Again? Oh não f*** assim Não consegui saltar para a parede Não consegui saltar para a parede Sabes que isto a defender é sempre mais lixado Eu acho defender muito mais fácil Achas? Eu não sei se é Quando chega mais ou menos aqui Já reparaste que só tu Só tu E o outro gaj é que fizeram Dragon Blade O resto fez tudo x e eles também só fizeram Dragon Blade Não consegui Foi tudo x cara Pô Deus O Fury está todo zangado Por favor O Dragon Blade é uma merda pelos isto Contra 5 Kenjis Sim, não tens hipótese Do Dragon Blade No final Sai talvez Ou seja O Dragon Blade é uma merda Ou seja Oh, é sério, dude? Oh, não! Não, não! Eu acho que ele está na mão Epa, não é por nada, mas eu estou com 7kg Que graças Estou, estou, eu sou um ganja potíssimo Oh, sub-shot ganja Como é que sei? Como é que sei? Como é que sei jogar game? Ei, não sabes nada Eu jogo os maids, jogo os maus Que é mau! Mau e letra grande Letra grande Decapsu log Ok, é o mau Não, o M-A-U Tudo em letra grande e capsu log Tudo em capsu log Mau Mau Coco Chichi Toma! Matei 3! Ah, que graças a sério, dude Faltam o que? 3 minutos Aí eles não podem chegar ao checkpoint Senão faz refresh ao tempo Calma, calma filho, calma, calma, estou chegando Pumba! Marcos Marcos Os maus Pumba! O Pairo tem acertado pelo checkpoint Adicionalmente Pumba! 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 F*** mas tu pensas que eu fui e não levou-te comigo mano, estás a brincar ou quê? Ei olha, estou top damage, top kills, top XP contribution, f*** Já não estou, agora já não estou, agora já não estou Mas estava, foi por pouco, foi por pouco Eita o que é que vai cair antes na sexta-feira ou incendiária? Incendiária sim Ei malta, vocês estão todos a morrer Quebrou, gaspilhoso Eu já estou f*** 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 eu tenho share kills mano, tu não matas nenhum Então não estou fazendo dano, não estou tomadas de tudo Eu tenho que matar o teu Eu faço isso Faz um dash e mata a Zul, f*** Tu faz uma só quando eu sou o HP Não, não é nada, não é nada Ei, ei, eu sou um ladrão Não, não é nada É muito, é muito, é algo que eu tenho que matar o HP E que cheio isso tudo Eu vou, eu vou de outra vez Eu não tenho vida Já se foi embora outra vez o cabrão Eles daqui já não passam Muito difícil É por isso defender é fácil aqui O melhor gás, ele vai apanhar a kill Cabrão Ei cabrão mano Eu não tenho mana Estou morto Estava, estava de fleque Estava, estava de fleque Estava de fleque Estava de fleque Mas federal A Wallace Certo E o Rod Tao E agora é que por dentro, provavelmente Boa 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 É um grande treino para jogar Genji contra Genji Isso é verdade é grande treino Isto é completamente alcalha E aí, estás aí Treino é que eu te refei Carmazo 20KG 40KG E aí